Olá amigos, há muito tempo que não vinha aqui, está tudo diferente, este lago, se virem vídeos meus antigos, tenho vídeos aqui neste lago, isto secou, aqui esta parte do meio, nunca tinha vindo aqui ao meio, estava cheio d'água, e ontem choveu muito, pensei, olha, vou procurar ir a um sítio para tomar banho, que choveu, agora vim aqui até este lago, incrível, anda aqui no meio, já tem passagem, e agora queria dar aqui um mergulhozinho, mas não sei, isto não me parece muito seguro, tem aqui estes pavos todos, tem que ver, isto tem pinheiros, havia aqui pinheiros, isto tem chéu, por isto está de ver, pinheiros, mas esta parte aqui parece-me fixe, tenho que pousar a câmara, peraí, aqui assim, olha assim, vê-me, ah, vai ficar doido, ainda bem, que vou tomar aqui, tamadeira, ah, está aqui há 100 anos, porra, se está lago, este tem terra, muito, este é, este é, este pareio é mortíssimo, percebem a ver, a ponta dos pinheiros, está aqui enterrado debaixo dos pinheiros, pois, isto é só lago, não dá, pá, ia dar aqui um mergulho, ficava já lá, é pá, o que se perdia, mas estou ficado hoje, encarrajei um sítio para tomar banho, vamos procurar aí uma poça, qualquer, olha esta, esta aqui parece boa, pois, vou assim para casa, estou de monta, estou uns 3 km a 4 de casa, pois, vou assim, estou de meiaza, aqui parece bom, acho que aqui não vou morrer, então, é que eu não já não sei de vapor a câmara, olha aqui que banhinho tão bom que vou tomar aqui, maravilhito, eu não sei de ficar doido, é pá, que eu vou tomar na cama, e assim, e não vê nada, aqui, e agora eu vou colocar no chão, por aqui assim caralho está difícil mas eu vou tomar isto bem aqui estão a ver um pequeno lama um pequeno lama e os porcos gostam de lama e hoje estou doido hoje estou doido ainda que eu ponho a câmara tenho que ser aqui no chão mas eu ia dar já um pau ou uma coisa para pôr em cima não vejo nada vai ficar no chão vai ficar aqui no chão conseguem ver se conseguem acho que não dá para perceberem não conseguem ver não conseguem ver E aí é tão bom, 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 um, dois, três, cheio de lama, cheio de lama, e aí tão linda, agora vou para casa assim, oh, estou encepada, a ideia era mesmo dar aqui um mergulho, pá, mas eu estou com medo disto, estérias, morrgulho, hoje estou doido, amigos, hoje estou doido, saí de casa mesmo para partir isto tudo, mas não está a correr bem, pá, tenho os pés todos encepados, as calças todas encepadas, só não me liem a camisola, vou ficar boi, vejo nada, em sonhos, parece que tudo se chavaliza, o caralho, e aqui no meio do nada, vim a andar por falta do livrano também, ah, caralho, nem consigo agarrar a câmara, tinha as mãos com tanta lama, vá, esperem lá, que eu depois faço outro vídeo quando chegar a casa, conseguem ver a minha figura, tudo encepado, as chapatrinhas, dessas sapas, andar, ah, amigos, até já!